Olá! Neste vídeo vamos demonstrar como visualizar arquivos de log no módulo Inout. E você vai ver como é fácil fazer isso. Sempre que um erro é identificado, o Inout gera um arquivo .log com as informações dos eventos ocorridos até o erro. Esses arquivos contém mais detalhes sobre o erro e são gerados pelo sistema porque são muito grandes e possuem muitas informações a serem exibidas na tela. Para visualizar o log, primeiro acesse o menu interfaces, importações e exportações de dados, e nesta tela aberta, clique na aba interfaces executadas e selecione um erro. Ao clicar o item com erro, verifique o campo de observações. Este é o log simples. Veja que aqui é indicado o caminho no qual foi salvo o log completo. Podemos identificar por meio do sufixo .log. Agora copie o caminho no qual o arquivo foi salvo e clique em visualização de arquivos. Na janela de visualização de arquivos do servidor, clica em novo. No campo arquivo, insira o caminho do arquivo que deseja visualizar, o mesmo copiado anteriormente. No campo máquina, selecione a máquina que está vinculada à interface que foi executada. E clique no botão grava. Em alguns segundos, o status se tornará processado e o botão visualizar arquivo e o arquivo será habilitado. Agora clique nele para o arquivo ser carregado. Será possível visualizar e exportar o arquivo solicitado. Pronto! Agora você sabe como visualizar e exportar arquivos de log no módulo em áudio. E aí 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 Tchau.